Fala galera, é o seguinte, foram muitas mensagens pedindo o gift card no último vídeo Batemos todas as metas, muitos likes, muitos comentários Mas o vencedor é exatamente o Diego, Diego Pacheco da Silva Ele é inscrito no canal, se inscreveu no canal, deixa o like em todos os vídeos E mandou lá, eu quero muito gift card, é isso mesmo Você também quer ganhar o gift card? Não esqueça mano, nesse vídeo também tá valendo, porque vocês pediram Vocês bateram 3 mil likes mano, é muito like Então faz a mesma coisa, se inscreve no canal agora, agora, agora Clica no botão azul vermelho, ativa o sininho e é claro, deixa o seu like E comenta aí embaixo, fiz todas as metas e também quero o meu gift card Assim você vai também ganhar o seu gift card Diego, manda mensagem no meu Instagram que eu vou te mandar o seu gift card manos Então é isso, bora pro vídeo que tem 5 novidades no Clash Royale Que você vai adorar Então é isso, se liga só, bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, ontem nós estávamos no Debate Royale Você tá vendo aí, ó, do meu lado, Debate Royale O episódio 1 foi ao ar E nós debatemos tudo sobre a atualização, novidades do Clash Royale Tudo que tá rolando e o que pode rolar também Muito legal e nós vamos fazer mais vezes isso daí Bom, a ideia foi o seguinte, a gente conversou sobre tudo que tá rolando Atualização, tudo que mudou E sobre novidades que poderiam vir, ideias E desse vídeo, dessa live que a gente fez Eu acabei criando uma lista de 5 coisas Que no Clash Royale a gente pede muito e que seria muito importante Dá uma olhada nessa lista e me fala qual delas você já pensou e queria demais no Clash Royale Então, bora pra primeira dica, é isso, primeira ideia para o Clash Royale Bom, a primeira ideia aí que todo mundo concordou E o Debate que eu tinha falado pra gente, todo mundo concordou Foi o porquê não vir aí os pontos estelares também no Clash Royale Como uma recompensa Então você viria aqui e aqui no meio das recompensas que a gente tem aqui Poderia ter ali, quem sabe, um ponto estelar ou pontos estelares Vai ter lá, chegou na sétima vitória, você vai ter lá 500 pontos estelares pra recuperar Ou 1000 pontos estelares pra você ganhar também Pra poder aumentar a chance de você conseguir deixar as suas cartas ali, ó Com níveis mais altos, como aqui meu Lava Round que tá no máximo Mas tem muita carta minha que já poderia tá aí com níveis maiores E não tem como, demora muito pra conseguir os pontos estelares Então é uma ideia muito bacana, porque não vir também no Pass Royale os pontos estelares Como outras formas também, outras coisas que a gente precisa ganhar Mas pontos estelares tá muito limitado da forma que é hoje Os pontos estelares hoje você ganha aí fazendo doações de cartas e melhorando algumas cartas Mas acho que seria muito bacana se eles viessem dentro do Pass Royale, mano Eu acredito, e vocês gostaram da ideia? Dá uma olhada aí, seria muito bacana se ele viesse dessa forma E facilitaria pra todo mundo Bora então, pra dica número 2, ideia 2 Bom, a segunda ideia aí que surgiu lá dentro desse debate aí O Deco mandou, a gente concordou e foi realmente unânime Que poderíamos ter sim um Pass Royale temporada 3, por que não? No momento que saísse a CRL, começasse a CRL Podia ter um tema da temporada aí do Pass Royale voltado ao competitivo Com aí a temática da CRL E não só aqui, né? Não só aqui no meio do Pass Royale, aqui onde você vai ver e tal Não só aqui visualmente, mas a arena também Então a arena do Clash Royale, que a gente hoje tem a arena que é da praia, né? Da ilha Você poderia ter uma arena totalmente voltada pra esportes Como se fosse uma arena mesmo Sabe aquele telão que tinha na CRL atrás? Poderia ter atrás, lá no fundo, na arena também A arena podia ter plateia na lateral, a galera balançando A plateia podia ser os próprios personagens do jogo Balançando bandeira azul ou vermelha Podia ser uma temática totalmente voltada pra CRL Um Pass Royale pra CRL Olha que top essa ideia, seria muito legal E ainda ajudaria a desenvolver aí a galera pensar no competitivo A galera que é casual pensar no competitivo Pelo tamanho da coisa e também linkar aí ao início da CRL Muito bacana essa ideia E você, curtiu? Comenta aí, rapaziada Bom, então vamos lá, bora pra terceira ideia Bom, a outra ideia, terceira ideia aí São relacionados também a pontos estelares A gente falou aí dos pontos estelares Eu tenho 15.200 por enquanto Por aí, né? E a gente pensou o seguinte Na verdade o Falcon deu a ideia E todo mundo concordou também A gente tem hoje como melhorar nossas cartas Modificar, deixar ela dourada E tem algumas coisas que diferenciam ela Por exemplo, o foguetão vai com um Goblin Dirigindo ele quando você tá no nível máximo dos pontos estelares Naquela carta Na carta do barril de Goblins Então, o Falcon até falou Pô, por que não isso também Nas skins da torre Então, o visual poderia também modificar De acordo com os pontos estelares Você poderia ter também pontos estelares Para as skins das torres Que a gente começou a ganhar agora Então, poderia de repente aí Colocar a borda toda dourada Do aquário do tubarão aí A borda toda dourada linda Ou incluir aí um Um guarda-sol diferenciado Nessa skin do castelo de areia Ou botar umas bordas de ouro nele Modificar a skin da torre do rei e das princesas Também por pontos estelares É uma boa ideia também E dá outra função para os pontos estelares Não só para os personagens, né? Para as cartas Mas também para a torre do rei e torre das princesas É uma bela ideia E acho que seria muito bacana E você, curtiu? Achou da hora? Achou que seria legal demais? Bom, é isso Então, bora lá Vamos para outra ideia A ideia é muito top A quarta ideia Para mim é uma ideia Que já deveria ter acontecido Há muito tempo Acho que a Supercell tem os Os motivos dele De não colocar ainda no jogo Mas, de repente Para aprimorar Uma forma de deixar Fair play o negócio Deixar da hora Para poder vir É o seguinte Muita gente já fala E eu acho que é muito legal Até para estimular aí O competitivo da galera Bom, é o seguinte Você poderia ter a opção Na hora de criar torneios aqui Você ter a opção De Para entrar no torneio Não só para criar Para criar Quem cria custa 10, né? Para entrar no torneio Você dá uma gema E aí, por exemplo É um torneio de mil pessoas Cada pessoa vai dar uma gema Para entrar Uma gema Uma geminha São mil gemas coletadas E essas gemas coletadas Iam para um banco de gemas Que era desse torneio E aí eles lutavam Batalhavam entre si E os primeiros colocados Por exemplo Os três primeiros colocados Repartiriam Essas gemas Que estavam no banco de gemas Por exemplo Tem mil pessoas Jogando torneio Temos mil Mil gemas No banco de gemas O primeiro Poderia ganhar Ali as suas Seiscentas gemas O segundo Poderia ganhar ali Trezentas gemas E o terceiro Poderia ganhar Cem gemas Imagina Todo mundo ia querer ganhar Seiscentas gemas Ou mais Ou a proporção que for Mas todo mundo ia querer ganhar gemas Então eles iam batalhar Se matar Jogar demais Para poder ficar entre os três primeiros E ganhar Imagina você apostar uma gema E ter a possibilidade De ganhar seiscentas em torneio Isso daí Poderia ser muito legal A Supercell não ia perder Nada com isso Ia estar ok Cada jogador Ia colocar uma gema Isso daí Seria rateado Entre os primeiros colocados E acho uma ideia Muito legal Como eu disse Tem muita gente aí Que acaba fazendo As coisas Não da forma correta E acho que é por isso Que a Supercell não trouxe ainda Mas Se pensar direitinho De repente Dá para trazer sim E acho uma ótima ideia Essa ideia aí O Guzo falou na live E achei muito legal Então Tá aí Mais uma ideia A ideia das gemas Nos torneios Bom E a última dica E a última ideia Que a gente deixa Para a Supercell Para o Clash Royale E até para vocês Também pedirem Lá no Reddit Que é o canal Que eles escutam bastante A última ideia É Salas privadas Para criar campeonatos Sem precisar Sair do clã Ou seja É como se fosse um clã Um clã Uma sala Uma sala Vamos falar sala Uma sala privada Onde eu por exemplo Vou criar um torneio Quero fazer uma live De torneio E quero convidar Os melhores jogadores do Brasil Eu vou criar uma sala Fictícia Ela ficaria aqui por exemplo Em vez de criar torneio particular Criar sala privada E aí eu crio uma sala privada E mando convite Para alguns jogadores Consigo mandar convite Para amigos Por exemplo Mais ou menos assim Manda o convite Para o amigo O amigo vai lá Aceita o convite Entra nessa sala privada Sem sair do seu clã E eu consigo fazer o torneio Seja um torneio de playoffs Um torneio de De jogos entre si O que eu quiser fazer Lá dentro Eu posso fazer Sem precisar Obrigar os caras A saírem dos clãs deles Então seria muito mais fácil Muito legal de organizar E tudo seria muito controlado Por convites E tranquilão Isso não é difícil de fazer Eu acho E isso foi uma ideia Que gerou No Twitter Durante a live O Leonardo Do Twitter Mandou essa ideia E eu achei demais Ele preocupado aí De toda hora Quem ficar saindo E aí a galera sai junto Porque o melhor do time O melhor do clã saiu E tal Gera uma doideira Alucinante Então ele deu essa ideia E eu achei muito legal Salas privadas Pra fazer competitivo O que você achou? Eu achei maravilhoso Rapaziada Bom Essas foram as 5 ideias Pro Clash Royale Pra otimizar Pra ajudar E pra melhorar O nosso jogo aí O nosso Clash Royale Pra vocês O que vocês acham? Acham as ideias bacanas? Eu achei muito legal E só de ter tido essas ideias Nessa live Que tá aqui Se você não viu ainda Tá aqui No debate royale Episódio 1 Cara Já vale a pena Assistir o debate Que rolou aí O debate royale Porque Desse debate Saiu essas 5 ideias Com certeza Se você olhar lá Deve gerar mais ideias lá Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like aí Muito obrigado a todos Que estiveram na live Enquanto eu tô me despedindo Passa de novo Aqui o vidizão Mostrando A galera que comentou no vídeo Comenta nesse vídeo também Tá valendo um passe royale Agora pra vocês Manos Então é isso Muito obrigado a todos Tamo junto Não esquece Se inscreve aí É nóis Um abraço Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se E aí E aí Tchau.